Salve, salve rapaziada, o colecionador na área, estamos aqui no SANA, um dos maiores eventos geek de Fortaleza. Eu fui convidado, bora lá, vamos desbravar esse evento aqui, vamos ver o que a gente encontra. E assim, é o meu primeiro evento de anime interestadual, vamos conhecer a galera, os cosplays, dubladores, né? Inclusive a gente vai fazer uma apresentação no palco principal do SANA. Então, bora lá! Rapaziada, acabamos de entrar aqui no SANA, o evento é gigantesco, mano. E olha só, ganha até uma pulseirinha rosa aqui, VIP! Mas assim, aqui é a recepção C, entramos aqui, mano, Brasil que a gente quer, pai. Bora agora, vamos se aventurar, tá tocando música ali no palco principal ali, ó. Eu nem sei o que tem lá dentro, mas vai morrer gente ali se eu não for pra lá. E outro, o negócio é grande, hein, mano? Ó, pega a visão. O evento é grande, porra, acho que... E o canal do colecionador vai longe. Olha só, galera, acabamos de encontrar, sabe quem? Ele. É, caramba! Só quem assistiu as meninas super poderosas. Acabamos de entrar aqui, ó, no outro pavilhão aqui, ó. O negócio é louco, hein, mano? E olha só aquela estátua do Dragon Ball Z ali, ó, do Shenlong, mano. Isso é maluco, velho. O canal do colecionador vai longe buscar. Tem massagem também aqui, a galera faz massagem aqui no evento. Olha a estrutura do negócio, mano. É muito grande, velho. Cê é doido, velho. Vamos ali, vamos ver o que a gente acha, vamos ver as atrações do evento. Eu não vou filmar muito, porque tem direitos autorais, mas tá tendo uma apresentação japonesa muito top ali, ó. É da hora, hein, mano? Vamos caçar o nome? Tomado Santos Conceição Filho. Ó, o Gilmar aqui, ele reconheceu a gente no vídeo Caçada Gamer do PlayStation 5. Obrigado, hein, Gilmar? Deus abençoe pelo carinho, mano. E a cena do Dragon Ball tá forte aqui, hein, Borracha? Cê é maluco, mano. O evento tá estralando, velho. Que demais! E olha só o tamanho do bichinho, mano. Ele é grande demais, pai. O palco aqui tá estralando, hein, Borracha? Cê é doido, velho. Dá nada, Borracha! Que demais! E olha só, gente. Olha o tamanho desse dragãozão aqui, ó. Esse é louco, hein, Borracha? Cê é maluco. Eu vou mostrar pra vocês o dente dele, mano. Olha os olhos dele, mano. Nossa, os olhos dele é muito louco, velho. Isso aqui é um bagulho muito bem feito. Ó, gente, mostrando mais de perto, aqui de frente. Embaixo aqui tá saindo uma fumaça aqui, ó. Isso aqui é muito louco, mano. Olha só. E aí tem uma borracha ali também de armadura. Mas assim, a estrutura do negócio aqui é muito louca, velho. Esse dragãozão aqui, mano, eu fiquei apaixonado por ele, mano. Cê é doido, velho. Galera, o evento tá super lotado. Tem cosplay pra tudo quanto é lado. E assim, mano. A gente vai mostrar só as coisinhas mais interessantes. Aqui é a parte de comércio. Então tem muita coisa geek aqui pra mostrar. Então a gente vai andando pra lá. Vamos encontrando, depois vamos sair lá pra fora. Depois a gente vai fazer uma apresentação no palco. Nós vamos palestrar lá também, cara. Estamos aqui no momento com o Ezequiel. Ele convidou a gente aqui pra participar do SANA. Ele tá palestrando no palco do SANA. Ele tá palestrando ali o borracha ali, ó. A hora, lá no palco do SANA. Daqui a pouco a gente vai palestrar também, mano. Olha só o tamanho da estrutura do evento, mano. O negócio é muito louco. Tem um drone voando aí pra tudo quanto é lado aí, mano. O negócio é muito top. Desembocando a missão O colecionador viajou 3 mil, 2 mil quilômetros Para visitar esse evento O maior do Brasil Que audácia! E na minha presença... Eu gosto assim. Eu gosto... Fazer logo sua passagem, né? Obrigado, meu querido. Que demais! Ai, esse menino tá bravo aqui O tamanho dessa espada. Isso aqui parece que é de verdade, hein, pai. Ó! Isso é o Brasil que nós encontramos aqui no SANA, aqui, ó. Quem não sabe, esse aqui é o Dante Meu homem aí, ó. Dá nada! Olha aí, gente. Meu homem aqui, ó. Você é maluco. Dá nada, borracha! E eu já fui mais de 10 anos em Anime Friends. Mais os cosplays do SANA, mano. Dá de 10 a 0 nos cosplays de São Paulo, hein, mano. Aqui a galera que investe com força no cosplay, mano. O evento do SANA é assim, pai. Tem mais coisa pra mostrar, mas a gente tá aí, mano. Nós não andamos nada, ó. Isso porque a gente tava lá dentro na área geek. E agora a gente vai pra lá. Galera, aqui é a parte de videogames, tá? Tem alguns jogos independentes. Deixa eu mostrar do outro lado. Aqui a galera tá jogando um joguinho de origem duvidosíssima. Tem um outro ali que a galera também tá jogando. Esse joguinho aqui parece ser interessante, hein, mano. Tem esse outro aqui que a moça tá jogando. Eu não sei que jogo que é. Mas legal. Tem um outro menino que tá jogando um outro joguinho aqui no escuro, aqui, ó. De um bichinho. E aí, borracha, o evento é grande, ó. Você vai vindo aqui, ó. Olha só a dimensão do evento, mano. Você é louco. Olha só aquela pessoa lá no fundo, lá, ó. Ah, caralho. Disse que eu tô falando, ó. Eles estão, mano. Caralho, dá pra ver quem tá lá no fundo, lá, pai. Dá pra ver o cosplay ali, ó. Olha os cosplay de longe ali, ó. Disse que eu tô falando. Eles não vão parar, pai. O canal do colecionador tá voando. Por isso que é importante você deixar o seu like, curtir, compartilhar, porque isso ajuda demais. Combinado? A galera ali tá jogando um Valorant ali, ó. Pega a visão. É, aqui, ó. Não sei se é campeonato, não sei o que que é, mas o negócio aqui tá bicho feio. Olha lá. Vai pegar o outro ali, ó. Isso aqui me lembra muito aquela época do CS, na Lan House, né, mano? A galera jogando ali, ó. O Street Fighter 6, ó. Ó, o MK1. Ali um Marvel vs. Capcom ali. Gente, eu ia até mostrar, mas não dá. Tá lotado. Se você for ver, ó. Tem televisão lá na ponta, até aqui, ó. É muita TV. Você tá pro outro lado pra não atrapalhar gameplay dos meninos ali, ó. E outra, é só máquina ou evento aqui, mano, ó. Só Playstation 5, PS4 aqui, ó. Toda amarradinha, estrutura muito top. Puxa! Tá lá, pai. Achamos um jogo bom, mano. Cara, em meio a essa imensidão de jogos. Meu Deus. Aqui é de verdade, mano. Evento muito bem organizado. Cheio de cosplayers. Amor e alegria. Cortemos demais essa grande família. Fortaleza, Ceará, tem muita magia. Somos o maior aberto, chique, poto. E do norte, nordeste, Brasil. Colecionador, esta vá lá. Rapaziada, nós estamos aqui, ó. Usana, no podcast Pode Educar, isso, né? É isso aí, ó. Galera, estamos aqui no bate-papo legal, tá? A saga do colecionador aqui em Fortaleza continua. Vou deixar o link desse podcast tudo na descrição. Então, vamos acompanhando que o vídeo está seguindo, pai. Não dá nada. Aqui no Sana, a gente encontrou aqui a sala de card game, ó. Dá um liga na estrutura, mano. O negócio é muito louco, mano. É muito grande. Só para vocês terem uma ideia, é maior que a Anime Friends, mano. E assim, mano. Tem de tudo um pouco, mano. Olha os card game ali, do Pokémon ali. Galera jogando ali. Deixa eu ver as cartas para o menino que está ali, ó. Na mão, ó. É, caramba. O canal do colecionador está voando. Vai longe. Eu vou mostrar do outro lado. E olha só esses quadros aqui, muito louco. E a fila dos cosplay aqui, ó. Com o curso de cosplay, ó. Uhul! Que demais! Olha só os cosplay top, mano. Não, esse aqui, esses quatro zóias aqui é diferenciado, hein. A galera está vindo aí, animada aqui no Sana. Piadas grátis. Qual que é a piada? Vamos lá, ó. Tem que ser boa? Pode ser ótimo. Só tem um ruim para pior. Acho que já foi a primeira piada. Vamos lá, ó. Vou abaixar o nível da piada, beleza? Vamos lá. Chegamos na parte sombria do evento. Estamos na sala de cinema, pai. Está passando anime ali, ó. A galera está assistindo. E olha o tanto de gente que está aqui, mano. Você é louco, velho. E olha só, mano. Mano, no Sana aqui tem só os cosplay top, mano. Que demais! Elas estão! A gente cresceu. Gente, dá um liga nesse cosplay aqui, ó. Rapaz, se alguém quiser saber que cosplay é esse, ó. Põe no comentário aqui, mano. Que a galera é outro nível aqui em Fortaleza, hein, mano. Como que é o nome do seu cosplay? É o do Muzaki Jutsuji, que me ensinou em água. Show, show de bola, hein, mano. Parabéns, ele ficou muito top, velho. Desembocando a missão O colecionador viajou 3 mil, 2 mil quilômetros Para visitar esse evento O maior do Brasil Colecionado Estamos aqui, ó. No Sana, aqui nós estamos na parte aqui da Star Wars. O negócio é muito louco. X-Men, Starfielder. Nossa, é outro nível aqui, mano. Meu Deus do céu, mano. Como esse evento é bonito, pai. Comparado aos outros que eu já fui, mano, Esse aqui foi não só o maior Como um dos melhores eventos de anime, mano. Aqui no Fortaleza, Ceará, mano. Olha que da hora, mano. Assim, não dá pra filmar tudo, mano. Mas tem muita coisa legal, mano. E olha só esses Star Wars aqui. Esses bonecas aqui. Tá muito louco, velho. Deixa eu mostrar de pertinho Sem precisar avançar lá. Dá um liga. Olha que da hora, mano. E é tudo de Lego, né, mano? Você vê o outro ali, ó. Olha que da hora a estrutura do negócio. É muito top, mano. Olha. E é tudo preto de Lego ali. Você pega até a fogueira ali, mano. Você é doido, velho. É muito louco isso aqui, mano. Vou dando um fitinha de Game Boy No Super Nintendo aqui no evento ao vivo aqui, ó. É disso que eu tô falando, ó. As emoções são fortes, hein, mano. No SANA de tudo tem um pouco. Rapaziada, tá eu, o César e a cadeira, né, cadeira? É. Tá muito demais. E o Dante? E detalhe, e o Dante? É, o Dante aqui, ó. Dá nada, meu homem. É isso aí, ó. É isso que eu tô falando. Rapaziada, já se inscreve no canal, deixa o seu like, porque isso ajuda demais. E detalhe, a gente tá no segundo piso, né, César? Segundo piso. O negócio é loucura. O negócio é grande mesmo, mano. Maior que Anime Friends, mano, né, César? Não dá pra quem quer, papai. Rapaz, não dá pra quem quer, não. Porque o negócio é brabo. Aqui nessa sala, aqui tá rolando uma palestra. Aqui, gente, é a árvore dos desejos. Aqui é só você fazer um pedido aqui e amarrar aqui. Salve pra galera do colecionador, que é o Marcos, aqui em Fortaleza. Fortaleza, obrigado. Eu tô aqui pra lenda, eu tô aqui pra lenda. Eu existo mesmo? Existe. Desde os 8 mil seguidores, eu tô seguindo esse homem. Desde os 8 mil. E nós estamos 52 agora, hein? Desde os 8. Obrigado. Todo dia eu vejo tudo. Tô mexendo pelo carinho. Tô mexendo, valeu. Tamo junto? Tamo junto. Galera, essa parte aqui é a parte do palco, tá? Tem uns cosplay dançando ali, tá tocando umas músicas que dá direitos autorais. A gente vai evitar postar esses trechos que tá tocando música. Ah, gente, aqui é uma parte das canecas aqui, encontramos bastante na lojinha ali. E tem um detalhe ali, tem uns action figures aqui. Tá tendo uma palestra ali também. Né, mano? Tem muita coisa. Tem um homem-aranha ali, ó. Que demais. Ó o Miranha. E é disso que a gente vai falando, pai. Vamos que vamos. Que demais! E é, borracha, esse aqui foi o segundo andar do Sana. Lotado de cosplay, hein, mano? Meu irmão. Bateu as minhas expectativas. A gente vai descer lá pra baixo. Dá um liga, porque descer lá pra cima é foda, né, pai? É! Mas dá um liga, mano. A dimensão do evento é muito louca, porque tem várias salas temáticas. E a gente vai descendo aqui, mano. Olha que da hora, mano. E a câmera do canal do condicionador tá indo, pai. A câmera do canal tá descendo aí. Vamos descer, ó. Vamos esperar o rapaziada passar aqui. Olha que da hora, mano. É lotado de gente, mano. O evento abre uma hora da tarde, assim, mano. Mano, a fila é imensa, velho. A fila é sensacional, mano. Muita gente, muita gente. É o maior evento de anime do Ceará, mano. Eu nem sei o que cosplay que é aquele, mas eu quero fazer aquele bagulho que o maluco fez ali, ó. Ele colou a lanterna. Vamos lá ver o que ele fez? E olha só, gente. Mano, ficou muito tolouco, hein, mano. Top, hein. Parabéns. Obrigado. Que da hora. Esse é o brabo, hein. Mano, esse é o brabo, pai. Esse aqui é os homens que tem problema. É esses aqui, mano. Olha. Vai morrer, gente, pai. Isso aqui, ó. É uma área social aqui, aonde tem vários animais, cachorro, gato. É tudo pra doação, né? E a galera vem aqui, escolhe um bichinho e leva embora pra casa. Borracha. Aqui, ó. Tá rolando show lá no palco. É outro nível. É outro nível. É outro nível. aqui ó tá rolando campeonato de valorante aqui galera tá ativado em mano e assim gente a galera tá jogando lá do outro lado tá jogando lá do outro lado é e tem ali o locutor na rana ali mano bagulho é top véi esse foi o sana 2024 maior evento geek de fortaleza na minha opinião dos melhores que eu já fui assistir esse vídeo inteiro dita a palavra fortaleza que eu vou deixar um like coraçãozinho e comenta o que vocês acharam eu não filmei tudo o homem aranha tá emocionado não filmei tudo mas assim de tudo foi um pouco mas vamos ficando por aqui um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo alô fortaleza e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí